Vamos adiante, 8 por meio dia, 24 graus, agora sim gente, a reportagem sobre a Feira do Livro em Pelotas lá e o personagem do João Simões Lopes Neto, que ganhou vida. É assim a cavalo que o contador de histórias Blau Nunes chega para inaugurar a Feira do Livro. Desta vez o patrono não é um escritor, mas um personagem. Através das narrativas de Blau Nunes, João Simões Lopes Neto eternizou as 19 tramas da obra Contos Gauchescos, de 1912. Escrevia sobre temas regionais, daqui foi um cara que estudou bastante esse tema, vivenciou a própria vida pessoal dele, essa cultura e tratou de escrever para deixar para as futuras gerações. Este ano completa 100 anos da morte de João Simões Lopes Neto, um dos maiores escritores regionalistas do país. O escritor pelotense e suas histórias continuam cativando admiradores. Se não tivesse sido convidado para ser orador, para falar sobre Blau, eu teria me apresentado, sabe? É tal a minha admiração. 17 livrarias participam da Feira de Pelotas. Com dois reais é possível levar para casa livros infantis. É, a gente se diverte lendo. A feira vai até o dia 20 de novembro. 80 mil obras devem ser comercializadas. A leitura nos ajuda a viver com muito mais qualidade. Porque onde nós não podemos ir, o livro nos leva. Não é fato? Obra linda, né? Contos gauchescos. Tem também o Lendas do Sul. Eu me referi no começo do programa, eu citei errado. Casos do Romualdo. Romualdo é outro livro também do João Simões Lopes Neto. Nesse caso aí, é o Blau Nunes, personagem dos contos gauchescos. O que é o Blau Nunes, personagem dos contos gauchescos.